Viver Que Deus me ensine a ver Que em algum lugar Alguém me espera Chorar Perfumo o coração Sorrir Se alguém me estender a mão E entender que a vida Com perigo se arranja É um presente que eu ganhei de Deus A vida tem surpresas escondidas Pra se achar E nos entrega a dor de procurar Até entre as estrelas Procurei achar pra mim Motivos que alegrassem meu viver Perguntas sem respostas Me feria o coração Procuras pareciam não ter fim Mas ao fechar os olhos Resolvendo desistir Tu estavas lá E também em mim Me guardando e esperando Por mim Por mim Perguntas sem respostas Me feriam o coração Perguntas sem respostas Perguntas sem respostas Por mim Por mim Me guardando e esperando Por mim Perguntas sem respostas Obrigado.